Ninguém usa sapato nessa merda desse país Esse vai ser o ano do Steel Frame Eu acho que isso aí que vocês tem que gravar, primeiro ponto Esse vai ser o ano do Steel Frame, né? O Steel Frame é algo que tá crescendo Pra vocês terem dados, noções Hoje apenas 3% das construções no Brasil são feitas em Steel Frame Todo o restante é feito em outras soluções A grande maioria é concreto, como a gente sabe E aí eu acho que vem muito aquela história do vendedor de sapato Eu não sei se vocês já ouviram essa história Mas eu acho que essa história pra mim é muito importante Porque, né? É muito engraçado Uma indústria de sapatos Ela tava querendo expandir pra outros países E aí ela foi, pegou um dos melhores vendedores dela E mandou pra esse outro país Esse vendedor quando chegou lá Ele foi e ligou desesperado pra indústria Ele falou, gente, loucura, não tem cabimento A gente vir pra cá Não faz sentido Aí ele disse, por quê? Aqui todo mundo anda descalça Ninguém usa sapato Como é que a gente vai vender alguma coisa Que as pessoas não usam? Então nem adianta Cancela o projeto Vamos procurar outro país Vamos procurar outro continente Vamos procurar outra região E aí o dono da indústria foi Ficou encucado Aí o pai falou, gente, como assim? Não é possível Tem alguma coisa errada Né? Um país com aquela população Daquele tamanho Eu não vou conseguir vender um sapato? Não é possível Aí ele foi e pegou o segundo melhor vendedor dele E mandou pra lá também Esse segundo melhor vendedor dele Ele quando chegou lá O cara surtou Ficou louco Ele falou, caraca, não tô acreditando Pegou o telefone e ligou correndo pro chefe dele Chefe, pelo amor de Deus Arruma investidores Procura uma galera Se vira com a matéria-prima Porque a gente vai rasgar de vender Que ninguém usa sapato nessa merda desse país Ninguém usa E todo mundo precisa de sapato Essa é a nossa oportunidade A nossa empresa vai crescer muito E aí, hoje, no Steel Frame Eu quero que você pare e pense Né? Você é qual vendedor? Você é o vendedor que tá vendo todo mundo sem sapato E acha que não dá pra vender? Ou você vai ser aquele vendedor Que você vai ver toda aquela galera Sem sapato E falar, caraca, eles precisam de um sapato Eu acho que a gente tem que começar assim, né? A forma que a gente enxerga o mercado As oportunidades Sempre fazem toda a diferença Então tem muita gente que vira assim pra mim Ele é no Steel Frame Na minha região não vai dar certo Aí eu pergunto, por quê? Porque não tem ninguém fazendo aqui As pessoas são muito cabeça duras Aqui as pessoas são muito tradicionais Então é impossível do Steel Frame dar certo Eu falo, cara, é o contrário Não tem ninguém aí Se você entrar certo Se você fazer direito Você vai ser referente Tchau E aí E aí E aí